Douglas Fernandes tá me chamando, Dudu é aquela história hein, você e o Tony aí fica me cobrando a marmita lá da costelaria do Gaúcho Ó o que que o cara aprontou aqui quando ele foi comprar uma marmita, Douglas É isso mesmo viu, porque o bandido foi fisgado pela boca viu Branquinho Esse caso aconteceu no centro de Goiânia quando a vítima deixou o local de trabalho, ela trabalha ali na rodoviária aqui da capital E saiu com a amiga rumo ao eixo Anhanguera pra que ela fosse até o padre Pelágio Só que ali na rua 4 ela acabou sendo abordada por um bandido armado com uma faca que fez várias ameaças contra ela Exigindo o celular e também o cartão de crédito desta vítima A vítima então desesperada entrou na plataforma, seguiu viagem quando ela teve a ideia de colocar no celular da amiga o aplicativo do banco Pra saber se o cartão estaria sendo usado e pra surpresa dela, eu vou deixar aqui o tenente Luiz Alexandre falar pra gente Ela descobriu que ele estaria gastando o dinheiro do cartão onde, tenente? Muito obrigado pela participação, boa noite Muito boa noite a todos A viatura da polícia militar ali do 38º batalhão foi justamente parada ali no eixo Anhanguera no setor central Em decorrência desse roubo, a vítima e sua amiga estavam ali nas proximidades O indivíduo chegou, as abordou e levou o celular juntamente com o cartão do banco que estava ali na capinha do celular Vale ressaltar aqui a esperteza dela justamente de instalar o aplicativo do banco no celular da amiga Quando a viatura estava ali colhendo as informações, chegou uma notificação de que o indivíduo estaria usando o cartão Em um estabelecimento de refeições ali nas proximidades Foi comprar uma marmita Exatamente, foi comprar uma marmita A equipe então rapidamente descobriu aonde que era esse estabelecimento Foi até o local Chegando lá, a proprietária identificou o indivíduo pelas características que foram repassadas Só que ela falou que quem iria buscar a marmita seria a esposa dele Uma vez que ele não quis aguardar ficar pronto No momento então que a esposa chegou para pegar a marmita A equipe fez abordar, explicou a situação E a conduziu até a residência dela Onde lá no seu interior estava o indivíduo Que garantiu que cometeu esse crime e foi levado preso pelo crime de roubo Agora imagine que vergonha né Agora entre a compra da marmita e a prisão Parece que ele fez ali outras compras né Exatamente, no decorrer do percurso ali A vítima repassou para nós a informação De que ele havia feito outros gastos aí Totalizando o valor de R$ 210 A maneira que ele agiu foi com muita gravidade Com muita violência Inclusive apontando uma segunda pessoa Um parceiro dele que estaria justamente na plataforma Se acontecesse alguma coisa Esses criminosos eles se utilizam ali da fragilidade das vítimas né Uma vez que se tratava de duas mulheres Então ele alega essa situação Ele alegou essa situação que havia um comparsa ali nas proximidades Justamente para que elas tivessem mais medo E não esboçassem nenhuma reação Mas ainda assim as vítimas correram dele E chegando ali no eixo Anhanguera Entraram em contato com a polícia militar Presidente Luiz Alexandre Muito obrigado pela participação aqui né E também pela rapidez de como eles acabaram prendendo esse suspeito Que vacilou, caiu na mão do 38º É Douglas, é malandro safado também Fica brocado né Esse aí estava brocado Foi lá comprar a marmita E rodou Valeu Douglas Agradeço o pessoal do 38º Batalhão Meu irmão